Então, estou vindo aqui agora para conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que é bastante polêmico, que é a questão do dinheiro, do pagar para participar da capoeira de algumas coisas. Eu acho que às vezes as pessoas fazem uma certa confusão, então é na hora da gente pensar, primeiro, que o dinheiro é um instrumento, é só um instrumento, organizador, que a gente não pode viver, porque a sociedade vive pautada nisso, as pessoas têm que pagar as coisas para as coisas acontecerem, é assim que a sociedade vive. Então, o problema do dinheiro não é o dinheiro, porque ele em si não teria nem valor, é exatamente o valor que a gente dá a ele, como a gente lida com isso. Na capoeira, gente, existem muitas formas diferentes de você participar. Você pode ser só uma pessoa que vem, paga a sua necessidade, faz capoeira. Você pode ser um capoeirista que roda por aí jogando capoeira, não dá aula de capoeira, não ser um profissional de capoeira. Você pode ser um mestre que não ser um profissional de capoeira. Você é só um mestre de capoeira que tem outra profissão, não precisa da capoeira para viver em termos financeiros. Por exemplo, no meu caso, eu abri mão de várias coisas para ser um profissional de capoeira. Então, quando a gente participa de outra coisa, quando a gente promove um evento, na verdade, o profissional de capoeira, quando promove um evento, ele, é claro, tem um custo. Os outros profissionais também têm um custo. Aí tem o cachê, aí tem essa coisa toda, tem um translado do profissional. Então, não é justo chegar alguém num evento desse e não querer contribuir com nada. Eu vim só para jogar capoeira. Aquele momento é um momento onde a capoeira está como profissão de alguém, está organizada dessa forma. Se alguém vier aqui, se eu jogar uma capoeira, por exemplo, em minha casa, num dia comum, se for um capoeirista, ele vai jogar a capoeira. Agora, se for dentro de um evento e ele for um bom capoeirista, ele vai contribuir, porque ele vai entender que é importante a capoeira se sustenta, a sustentabilidade da capoeira está nessa compreensão do capoeirista. O capoeirista que não entende isso, ele está atrasando a capoeira e não está ajudando. Então, presta bem atenção nisso, tá gente? Porque às vezes parece que tem pessoas que estão só falando em dinheiro, mas isso não, é que elas organizaram o trabalho, trouxeram o mestre, ou fizeram toda uma administração para que aquilo aconteça e as pessoas aí têm que chegar e colaborar. Porque se elas não colaborarem, não tem como a capoeira sobreviver. E o bom capoeirista, que ama a capoeira, tem que ser o primeiro a chegar ali e falar eu colaboro, eu colaboro porque eu amo a capoeira. E não ficar falando mal de quem está cobrando, porque quem está cobrando está também oferecendo alguma coisa. O problema é se cobra sem oferecer nada. Mas quando a pessoa está oferecendo alguma coisa, ela está oferecendo um serviço, ela está oferecendo alguma coisa, e é assim que funciona a sociedade. E principalmente para aqueles que são profissionais de capoeira. como é o meu caso, a gente tem que ter vergonha nenhuma de receber. E pelo contrário, a gente tem que receber muito bem para incentivar as várias gerações a acreditarem na capoeira também, enquanto profissão. É o que eu penso. Achei muito.